Iá, 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 Iá Tão meiga que nem parece, nascida nesse lugar Anjo que teste as manhãs antes de clarear Tem a força capaz de acalmar, de dar paz De dar esperança e alento a todos os ás Sim, a moça, guia do seu próprio coração Guardiã do sonho e da razão É uma mulher, sabe o que quer Sim, a moça, nada, nada, nada faz mudar Seu jeito de ser e de viver Sim, a moça, minha guia Minha estrela, noite e dia Sim, a moça Tão meiga que nem parece, nascida nesse lugar Anjo que teste as manhãs antes de clarear Tem a força capaz de acalmar, de dar paz De dar esperança e alento a todos os ás Sim, a moça, guia do seu próprio coração Guardiã do sonho e da razão É uma mulher, sabe o que quer Sim, a moça, nada, nada, nada faz mudar Seu jeito de ser e de viver Sim, a moça, minha guia Minha estrela, noite e dia La, 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 la... Sim, a moça Sim, a moça Sim, a moça Sim, a moça Sim, a moça